Legal Marcos Leandro, tá aí o brasileiro. Atenção, levantamento de peso, categoria acima dos 105 quilos, Fernando Saraiva Reis, vibrando bastante o brasileiro com esta conquista. Aí está, no lugar mais alto do pódio, bicampeão pan-americano ele, Fernando Saraiva Reis, recordista pan-americano, vibrou demais com o resultado o brasileiro. E aí ele recebe a medalha de ouro, muita vibração. O equatoriano e o canadense estão ali ao lado, compondo este pódio. E vamos à execução do hino nacional brasileiro. Madame, Monsieur, Limb Nacional. Damas e Cavalieros, Hino Nacional. Ladies and gentlemen, the National Anthem.